O Deserto de Escuridão A Mata Reverbera o Choro De Rupavê e Cipavê De Rupavê e Cipavê Gritos Anunciam A Morte de Tupã O Deus do Sol Realizador De Toda Criação Que Com Seu Sopro Fez o Bem Permissionou O Mal Criou Floresta E A Vida Animal Mas Toda Ganância E Toda Apúria De Todos Os Homens Mataram Tupã Toda Ganância E Toda Apúria De Todos Os Homens Mataram Tupã Tomé Arandu Sábio Guarani Foi aos Céus Como Rasga Mortalha Agorando Todo Mal E da Cabaça Sobrenatural Resurde Resurde O Sopro Que Pra Toda Vida É Fundamental Pra Todo Mal Enfrentar 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 Pra Vida Recomeçar Enfrentar Enfrentar Pra Todo Mal Acabar Enfrentar Enfrentar Pra Vida Recomeçar Realizador De Toda Criação Que Com Seu Sopro Fez O Bem Permissionou O Mal Criou Floresta E A Vida Animal Mas Toda Ganância E Toda Apúria De Todos Os Homens Mataram Tupã Toda Ganância E Toda Apúria De Todos Os Homens Mataram Tupã Tomé Arandu Sábio Guarani Foi aos Céus Como Rasga Mortalha Agorando Todo Mal E da Cabaça Sobrenatural Resurde O Sopro Que Pra Toda Vida É Fundamental Pra Todo Mal Enfrentar 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 Pra Vida Recomeçar Enfrentar Enfrentar Pra Todo Mal Acabar Enfrentar Enfrentar Pra vida recomeçar